... dos gols de sábado do Campeonato Brasileiro. Série A, Série B, então, bola na rede! Em Salvador, o Vitória ganhou do Vasco com um... ...e dois gols de Dinei. Vitória 2, Vasco 0. O Botafogo recebeu o Cruzeiro em volta redonda. Vitinho chutou e Lodeiro aproveitou o rebote. Anselmo Ramon acertou a trave, mas a bola voltou nas costas de Renan e entrou. Que sorte, né? E Lodeiro fez 2 a 1, agora de pênalti. Vitória do Botafogo. Em Joinville, o Atlético Paranaense empatou com o Flamengo. Ederson fez o primeiro. E o segundo dos paranaenses. Moreno descontou para o Flamengo. E Renato Abreu empatou. 2 a 2, placar final. Santos e Grêmio em Santos. O Zé Roberto descobriu o Vargas aí, sozinho, que não perdoou. William José deixou tudo igual. Santos 1, Grêmio também 1. Em Goiânia, Goiás e Coritiba. Boa troca de passes. David fez o gol do Coritiba. E no escanteio, a bola sobrou para Hugo empatar. Goiás 1, Coritiba 1. E na Série B, o Palmeiras perdeu para o América Mineiro em Itu. O gol foi de Nikon. 1 a 0, América. Bragantino e Guaratinguetá. Lincoln marcou aos 23 segundos de jogo. Rapidinho, Lincoln, né? E Rafael Andrade aumentou. Bragantino 2, Guaratinguetá 0. No Pacaibu, Emerson Sheik deu um corte seco em Rodrigo Biro e chutou forte no canto de Edson Bastos. Garantiu a primeira vitória do Timão no Brasileirão 2013. Bragantino 2, Guaratinguetá. Bragantino 3, Guaratinguetá. Obrigado.